E aí rapaziada, estamos de volta. A caixa aí agora montada, beleza? Com as canoas Tubelux, ok? Então, ó, visual da caixa, bom, ficou interessante, né? Achei que ficou muito bonito, tá? Para um charme à parte aí, as canoas são um acabamento bonito, né? Simples e bonito, tá? Então, dependendo da caixa que você tiver aí, da marca, né? Da sua bateria, creio que vai ficar legal, né? Vai casar, talvez, com a peça que você vai estar usando aí, as Tubelux, beleza? E o som, beleza? Deu para dar um tensionamento na pele, né? Ok? Lógico que ninguém também dá aquele tensionamento na pele para ficar com aquela caixa sequinha, estilo João Barone, né? Mas, dá para explorar um pouco mais, porque a bateria, geralmente, que usa essa caixa da sono aí, né? A reclamação do pessoal é que o cara fica fadado a usar sempre a pele um pouco mais frouxa, né? Porque se ele apertar e tensionar demais, a canoa vai estourar e vai dar aquele probleminha que a gente viu lá no início, né? Mostrando a canoa original, ok? Então, acho que aí mata o problema, tá? E dá para explorar um pouquinho mais a sonoridade da caixa e ter novas experiências aí, tocar estilo diferente, usando a mesma caixa, beleza? Abraço, obrigado aí, pessoal da Tubelux. Valeu.